Como Este Mundo Mudou De Tantas Voltas Que Deu É Tudo Ao Contrário Agora É Tudo Ao Contrário Agora Veia-nos Nosso Senhor Quem Paga Pronto Não Presta Quem Deve É Bom Pagador Não Há Terra Como Esta Não Há Terra Como Esta Aqui Se Vive Também E Aqui Se Vive Também É Comprar Tudo O Que É Bom E Não Pagar A Ninguém Nem É Preciso Dinheiro Quem Tem Cartão Tem A Cura E Ao Chegar Ao Fim Do Mês O Lixo Leva A Fadura As Filhas Do Tijoão As Filhas Do Tijoão É Ver E Querer Depois A Ver E Querer Depois A Casada Dão Tem Filhos E A Solteira Já Tem Dois Mas A Vizinha Do Sá Essa Tem Cheques Mensais Porque Já Tem Quinze Filhos E A Onda A Procurar Mais A Tina Estava Doente A Tina Estava Doente Mas Arriscou-O-O-O-I Mas Arriscou-O-O-I A CIDADE NO BRASIL 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 Uma velha muito velha de boche de moira-tada Minha huve de reina, pôr-lhe uma velha Uma velha muito velha de boche de moira-tada Até às uvas serias, até às uvas serias Doche peito, cheveu, cheveu, cheveu Até às uvas serias, até às uvas serias Doche peito, cheveu, 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 cheveu Minha mãe para me casar, conversei-me desde já Consigo-me de gela E eu não consegui, não consegui Por favor, me dei pra dela Minha huve de roxa, o sapote e o mergulho A minha huve de roxa, meu sabor estava bom Encontrei uma garupa, toda a culpa, toda a roupa Minha huve de roxa, meu sabor estava bom Põe aqui o seu pezinho, a gar to's beberinho Tuca aqui que eu vou para baixo Põe aqui o seu pezinho, a gar to's beberinho Põe aqui que eu vou para baixo Eu me cuisiri e o que eu me conheço Lú io me cuisiri e o que eu faço Eu me cuisiri E vai me encher de mim, vai fazer queim que a minha vida é de uma palavra E em dia é de a minha filha, mas sempre desvio E diz-me também é rica E aí, eu sou, isto é novo É, 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 é. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL